Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que são os monstros do aquário. Como sabemos no aquário mesmo de água doce existem alguns peixes que tem ali suas peculiaridades e podem ser considerados por algum monstros do aquário. Mas muito importante, antes do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo! E para começar essa lista vamos falar sobre um peixe brasileiro que recebe o título de pitbull dos aquários. Por quê? Ele é um peixe amazônico de couro, também possui hábitos noturnos, que tende a crescer muito rápido e até chega a passar de 130 centímetros na natureza. Ele também é um peixe muito voraz, podendo comer qualquer animal que tenha um tamanho próximo do seu, sem muita dificuldade e até mesmo na natureza come pedaços de frutas ou legumes que encontra no rio. Esse é o peixe pirarara. E o peixe pirarara está nessa lista porque ele é um predador voraz de peixes menores. A gente sabe, quem tem pirarara no aquário sabe que não pode bobear. Se tiver um peixe que caiba no estômago dele, ele vai sim acabar comendo, como é da natureza dele. Porém, apesar de ter esse hábito de até mesmo de vez em quando comer partes do aquário, o peixe pirarara pode ser considerado um peixe de nado majestoso, um peixe muito bonito e que se vale a pena ter na sua falda. Mesmo assim, é muito importante tomar cuidado, afinal, se couber na boca dele, já sabe, vira comida. Conhecia o peixe pirarara? Teria no seu aquário? Vamos para o próximo animal. Imagine um peixe que tem os dentes tão grandes que eles saem pra fora da sua boca. Parece até uma cena de filme de terror, mas esse peixe existe e ainda existe no Brasil e é conhecido como peixe cachorra. Embora ele tenha essa aparência monstruosa que chega a dar medo e preocupar, o peixe cachorra pode sim ser mantido no aquário com peixes maiores do que ele e não é um peixe tão agressivo assim quanto se diz, mas está aqui nessa lista por causa da sua aparência assustadora e por ser um peixe psívoro, um peixe que se alimenta primariamente de outros peixes, ou seja, ele sempre vai estar comendo outros animais que caírem na sua armadilha. Tem alguns relatos aí que eu usei pra elaborar esse vídeo, como o do Renato Monterani e do Verdades e Mitos do Aquarismo, onde eles mostram que apesar de ter essa aparência monstruosa, o peixe cachorra pode sim ser mantido no aquário sem muita dor de cabeça, desde que com a fauna certa. Mas fala a verdade, quando você vê um peixe com uma aparência dessa, é de dar medo ou não é? Você teria o peixe cachorra no seu aquário? Comenta aqui embaixo pra gente e vamos para o próximo animal dessa lista. Agora imagina comigo um peixe que tem um movimento tão rápido, que antes mesmo que você perceba o que aconteceu, sangue, dor e muito medo tomam conta de você por causa do bote deste animal. Este é o peixe traíra, que em todas as pesquisas que eu fiz, é falado como um peixe que é perigoso tanto pro aquário, quanto pro seu dono, afinal o peixe traíra pode dar botes certeiros e acabar machucando um aquarista desavisado. Peixe traíra apesar disso, é sim facilmente encontrado em aquários e até mesmo mantido com outros peixes maiores. Mas é sim de dar medo e entra nessa lista de monstros do aquário pela sua fama de gostar de morder dedos. Já imaginou você fazendo uma TPA no aquário quando de repente o peixe traíra te dá uma bela mordida no dedo? O que você faria? Já conhece alguém que passou por isso? Tem o peixe traíra no seu aquário? Vamos conferir um trechinho aí de um vídeo, mais de um vídeo na verdade, onde ele confunde um dedo com o alimento. Bom, como a gente viu nesse dedo, embora sim seja possível encontrar o peixe traíra no aquário, vale a pena o cuidado para não perder o dedo. Teria o peixe traíra no seu aquário? Tem? Comenta aqui embaixo como é esse peixe, o que você acha dele e compartilhe conosco essa experiência e vamos para o próximo animal dessa lista. Agora imagina só, já viu aqueles filmes de terror onde um monstro engole alguém muito maior do que ele? até mesmo deformando a sua aparência física? Sem deixar ninguém sequer escapar? Já imaginou um peixe com essa habilidade? E esse peixe existe, é o Guperfish. É um bagre de origem africana e também está presente aí na bacia amazônica, apesar de não ser tão conhecido, que tem a grande habilidade e o superpoder de absorver, de comer peixes que são até mesmo maiores do que ele, por possuir uma grande abertura de boca e um estômago muito elástico, o Guperfish pode engolir carpas ou até mesmo outros animais que são maiores do que ele. Ainda bem que, como o ditado diz, Deus não dá asa para a cobra e esse peixe não passa do tamanho de 25 centímetros. E a técnica que ele usa na natureza para poder caçar é muito assustadora. Ele começa a nadar junto com um cardume de peixes que não chama atenção, pois ele é menor do que esses peixes. E quando você menos espera, ele vira de lado e dá um bote em uma posição favorável e engole de frente o peixe, mesmo sendo maior que ele. Agora imagina só se o Guperfish pudesse ter aí os seus 50 centímetros ou até mesmo um metro, o que ele não seria capaz de engolir? Mas ainda bem que esse animal não passa dos 25 centímetros e, embora raro devido a essa habilidade, pode sim ser encontrado e até mesmo mantido em aquários com volume a partir de 200 litros. Mas fala a verdade, você teria um Guperfish? Eu prefiro não arriscar, perder todos os meus peixes como apelitivo para esse monstrim. E agora, para encerrar, vamos para o último peixe dessa lista. Pessoal, o último peixe dessa lista é o peixe poraquê. É muito poucos relatos de quem consegue manter ou mantém um poraquê no aquário, mas como existe alguns, até mesmo um aquarista muito famoso que é o Renato Monterani que mantém esses animais, decidi falar sobre ele, afinal, o poraquê não passa de uma enguia elétrica que pode chegar ao tamanho de 2 metros de comprimento quando adulto e pode dar uma descarga elétrica de até 1.500 volts. E o nome poraquê vem do tupi, que significa aquele que faz dormir ou aquele que entorpece. Afinal, ao receber um choque de 1.500 volts, quem consegue ficar de pé ou até mesmo acordado? Não tem para ninguém. E esse monstro, apesar de ser poderoso com essa habilidade de dar descargas elétricas, pode sim ser mantido e até mesmo encontrado em alguns tipos de aquário e não tem relatos dele matando nenhum aquarista eletrocutado, tá, pessoal? Fiquem calmos. E o mais interessante é que apesar de ter essa habilidade de dar descargas elétricas, ele tem o corpo revestido com material natural e isolante que deixa ele livre de tomar essas descargas. Afinal, se ele não tivesse essa habilidade, não só a sua presa acabaria dormindo, mas ele também acabaria sofrendo com essa descarga elétrica. Mas fala a verdade, pessoal. Apesar de algum desses peixes serem considerados um monstro de aquário, cada um tem a sua peculiaridade e cada um tem a sua vantagem, sua beleza, sua habilidade e todos são incríveis da sua maneira. Queria deixar claro que esse vídeo não tem o intuito de desencorajar você de ter qualquer tipo desse peixe e nem criar uma fama negativa para ele, mas apenas mostrar um pouco mais do poder da natureza e como ela pode te encantar e até mesmo te surpreender. Afinal, quantas habilidades diferentes cada um desses peixes tem. Agora me fale, qual desses peixes você achou mais incrível? E qual desses peixes você tem vontade de ter no seu aquário? Gostaria de uma parte 2 falando de mais monstros do aquário? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo, pessoal. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí